O passado é todo cobrado de glórias Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira alvinegra desfaldada Teu dia em campo tem vitória semulada Campeão da popularidade Tua torcida hoje é toda cidade É o grande povo a te estimular É o vovô, Ceará vai ganhar O passado é todo cobrado de glórias Dia a dia tu conquistas mais vitórias Tua bandeira alvinegra desfaldada Teu time em campo tem vitória semulada Campeão da popularidade Tua torcida hoje é toda cidade É o grande povo a te estimular É o vovô, Ceará vai ganhar É o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus trajes em campo a brilhar Ceará tua glória é lutar É o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com teus trajes em campo a brilhar Ceará tua glória é lutar Ceará 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 Teu time em campo tem vitória assegurada Ceará 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 C cargo Ceará Sempre aqui ou lá fora tu ganhas É o vovô Ceará Ceará acing Ceará Tua glória é lutar É o time das grandes campanhas Sempre aqui ou lá fora tu ganhas Com meus craques em campo a brigar Ceará, tua glória é lutar